Oi Nen, tudo bem? E vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal? Vamos gente! Falar pra vocês, esse nem ia gravar, toda vez que eu entro aqui nesse Carrefour, eu não ia gravar. E gente, sempre que eu tô aqui no Carrefour, eu não ia gravar pra vocês, mas as bênçãos vão chegando assim e a gente não sabe explicar como, o porquê. Gente, pela capa vocês já sabem o que que eu comprei. E eu cheguei aqui com minha mãe, né? Minha mãe e tchau pra poder vir aqui, porque eu sempre falo que precisamos ativar, porque aí compra qualquer coisa. Tem uma sacola no caixa, que aí vocês não pagam anuidade. Então hoje eu vim aqui pagar pra poder comprar alguma coisa, né? Pra poder não pagar anuidade, igual aconteceu mês passado, que eu não consegui vir aqui. E aí, o que que eu vi? O que que eu vi? Com um tanquinho, gente, que eu vou compartilhar com vocês o valor aqui agora. Tô muito feliz em conseguir e poder comprar, tá? Então eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem agora. Ai, não acredito! Muito feliz, muito feliz mesmo. Gente, aqui está, ó. Tá vendo? Gente, maravilhosa. Meu Deus, R$ 529. E no cartão Carrefour Parcelo em 15 vezes. Olha isso, tem coisa melhor? É da Sugar, né? O meu outro era da Sugar. Esse é de 10 quilos, né? Como é só eu e o Miguel, 10 quilos está ótimo. Tá vendo? Tem várias aqui pra poder levar, porque no outro dia eu ia levar, só que não tinha pronta entrega. Tinha que pagar e depois ia chegar aqui. E hoje não. Hoje já tem pra poder estar levando pra casa, entendeu? Então como eu tô com o controle de carro, dá pra poder estar comprando e levando. Bom, gente, vim aqui na seção agora. Tem esse aqui, ó, de R$ 499. É de 10 quilos também. É da Britônia, tá vendo? Só que eu não sei se ele tem pra levar pra hoje. E tem esse aqui também de R$ 549 da Sugar. Só que esse aqui é de 15 quilos. Tá bom também, a diferença nem é muito. Só que eu não sei se tem pra retirada hoje. Porque vocês viram a quantidade que tinha lá, mas era de 10 quilos, né? Aí a moça foi conferir pra mim. Aí eu vou falando pra vocês e mostrando. Né? Porque se esse aqui tiver, esse aqui seria bom porque é de 15 quilos, né? Né? Pra bom comprar já uma coisinha maior pra poder estar lavando o edredom, essas coisas. É menor esse aqui. Gente, ficou pra feita. Então, pra feita... Miguel! Miguel! Antônio, o que você achou da minha compra? É isso aí, gente. O Antônio ia consertar, né, Antônio? Olha, Antônio, como tá andando, gente. Porque esse mercado é grande e não tem um carrinho aqui igual aquele. Gente, agora a compra feita. Eu ainda vou fazer algumas compras dentro do mercado. Então, vamos lá pegar a nota fiscal. Vamos lá comigo acompanhar. A notinha já tá aqui, já tá... Já é minha. Agora eu vou deixar a minha compra realizada ali, o carrinho lá. Porque eu ainda tenho coisa pra poder pegar. Bora lá comigo lá, Antônio. Gente, compra tá aqui, ó. Miguel tá aqui, morrendo de sono. Ai, falei pro moço, moço, deixa por aqui. Porque ainda tem que comprar pra fazer como fazer, né? Como é que eu vou levar junto? Nem como. Miguel. Estou muito feliz. Ah, Carol, mas é só um tanquinho. Gente, mas é o meu. A gente tava todo dia indo na caderninha pra lavar roupa. Pra lavar roupa. Gente, chuva, sol. E agora eu, como eu falei pra vocês, eu faço no meu tempo. Ah, Antônio aqui, ó. Tá aqui, Antônio. Esse leite aí tá bom. Ele é integral. É integral, tá certo. É integral, é o que tem. É, mas pra vocês pode ser até desnatado. Não, desnatado não presta nada. Não? Então tá, a gente até eu vou pegar leite aqui também, tá? Tá, 4,69. Vou levar uma caixa desse. Gente, papai do céu abençoa tanta gente, né, mãe? Que minha mãe veio, ela nem sabia. Agora que ela me falou aqui, a intenção realmente dela vir no mercado. Né? Seria pra fazer... É, que seria que amanhã que a gente iria vir. É, seria... Aí ela comprou umas coisinhas aqui, gente, que ela vai montar uma cesta... Uma mini cesta básica aí pra... Pra ajudar o gás, entendeu? Aí ela preparou aqui umas coisas aqui. Café. Ah, é, gente. Que a gente vai mostrar a reação. Ele fica logo emocionado, né, mãe? Quando o Gásio foi morar lá em cima, a gente fez um chá de casa nova pra ele, né? Aí ele ficou logo emocionado, né, mãe? Aí tá aqui as coisas dele. Peguei algumas coisinhas aqui, gente. Né? Pra ativar o cartão. Aí peguei barra de chocolate, peguei biscoito, pão. Leite, bala. Legal, já bebeu água. Gente, tem água aí? Aí vou beber um pouquinho d'água também. Agora eu vou pegar só o meu peixe ali, lá no finalzinho. E vou... Já acabou, mãe, de pegar essas coisas? Ué, pararam, ué? Eu tive um poste de banqueira pra vender, pra gente sentar mesmo. Ah, mas a gente sentar mesmo. Ah, então eu vou sentar só um pouquinho aqui e vou pensar que eu vou lá pegar o peixe. Ó. Prinhas fez isso. Gente, a mãe tava, ó, só comprando as coisinhas dela. Antônio foi pro carro guardar as coisas. Aí que ficou de coisa de quem? Ah, minha. Minhas coisas, né? Meu pão, coisa e tal. Eu peguei sucrilho. Aí aqui, deixa eu ver quanto deu. 71 reais, gente. 71 reais. Tudo dá caro, né? Aí tem uma caixa de leite e... E o meu tanquinho. É o quê, mãe? Ah, é. O leite não tá incluso aqui não, tá, gente? Se o leite foi separado. Só que só essas coisinhas foi 71 reais. Comprei alho, né? Comprei cebola, enfim. Miguel pegou biscoito. Bora lá, Guel. Bora lá. E agora já vai alho no Amoricano, né? Não, agora não. Duvido. Duvido. Já comprei chocolate, já comprei bala. A heart's beat To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mind We wanna chase the night Wanna dance to the night Cause the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop Every shot from the top We're gonna... E aí, gente? Mais uma comprinha realizada com muito sucesso, ó. Aqui, ó. Gente, o bom de Antônio tem um bagageiro. Um bagageiro pra levar, né? Fica mais fácil. E também, gente, o peso... É... O tanquinho, pra quem sabe, quem sabe, né? É bem levinho. Então dá pra levar de boa. Gente, pausa para comer uma pizza, tá? Depois de uma comprinha maravilhosa igual a essa Nada melhor do que parar pra comer uma pizza. Minha mãe tava com vontade de comer uma pizza. Amiga, o clima, o senhor tá aqui. O Tony tá fechando lá o carro. E tá com medo de vir. Por quê? Porque o negócio tá lá em cima do carro, né? Aí já viu. Mas eu tô vendo aqui... A pizza chegou. Olha que delícia. Aí, um mineirinho bem geladinho. Pra Miguel foi uma esfirra de mussarela. Porque ele não gosta de portuguesa, né? Por causa das coisas, ó. Essa pizza ali, gente. Por quê? Porque aí fica disponível esse azeitezinho galo, olha. Pra gente colocar na pizza. Vocês não têm noção, gente. Já experimentaram. É muito bom. Muito gostosa mesmo. Gente, cheguei em casa. Em casa não. Cheguei na casa da minha mãe, né? Comemos a pizza. Maravilhosa. Deliciosa. E viemos embora. Só que quando a gente tava subindo aqui... Quem acompanha aí sabe que a casa da minha mãe é uma subida. Né? Uma rampa. Aí, o que que aconteceu? O carro parece que não tava entrando na primeira. Tipo, eu tava subindo, não entrando, mas subindo de segunda, entendeu? E quando é morro assim, é bom subir de primeira pra cada do... Da velocidade, da potência, que é melhor, né? E aí, o que aconteceu? Sabe o que? Quebrou o para-choque do Antônio. Quebrou algumas coisas. O Antônio ficou lá embaixo consertando, né? E eu subi com a minha mãe. Já organizei as coisas aqui pra poder entregar o gás. O gás, você já vê aqui na minha mãe? Até desceu com o meu tanquinho lá pra casa já. Eu vou mostrar pra vocês, né? Eu tava ali. Ele me ajudou a subir com as coisas. E a gente tava aqui separando. E ele ficou lá embaixo. Ele subiu com as compras. Ele subiu com as compras da minha mãe de Antônio. Ele subiu, né? Ele já fica na varanda dele esperando. É, o argumento tá falando. Ele já fica lá na varanda dele esperando a gente... Minha mãe chegar. Porque sabe que minha mãe sempre vem com bolsa. Pra ajudar a minha mãe subir com bolsa. Quando o Vander veio também, gente. O Vander já fica lá embaixo. Ele já sabe que minha mãe vai subir com bolsa. Pra minha mãe não ficar carregando o peso, entendeu? Aí o gás, eu mesmo sem saber que era pra ele, ele já carregou tudo. Aí vou mostrar pra vocês algumas coisinhas separadas aqui, tá? A gente tá dando de coração, tá, gente? Porque a gente gosta, a gente gosta de dar, tá? O gói de minha mãe sempre fala, a gente... Eu já dei muito e nem senti vontade de fumar. Hoje eu senti vontade de dar. Já tive vontade de chamar a garota lá pra ela também. É, gente. Já demos outras vezes assim, não só pra ele, né? Como a gente já pôde ajudar. Já está ajudando outras pessoas também. E hoje a gente, minha mãe sentiu vontade de estar incentivando aí, né? Você que pode, né? A gente que você que pode também puder estar ajudando, né? É sempre muito bom, né? E é isso, tá bom, gente? Vou mostrar pra vocês aqui. Não foi aquelas coisas grandiosas, né? Mas tenho certeza que ele vai ficar muito feliz com o que a minha mãe está dando, né? Pra poder estar ajudando ele aí. Bom? E é isso, vou mostrar pra vocês aí. Aqui, gente, já tá tudo organizado aqui. Vou chamar ele pra poder mostrar ele, né? Aí tem feijão, arroz de 5 quilos, um litro de óleo, um vinagre, tem cebola, alho, biscoito aqui, tem suco, dois pacotes de coxa sobre coxa, tem sal, açúcar, café, biscoito, né? Esse aqui, não sei se vocês falam bolacho, biscoito, que é biscoito creme crack e o macarrão, tá bom? Bem assim, realmente é o básico, né? É que uma pessoa, né? Dá pra fazer pelo menos um almocinho, né? Lá, gente, o Tomás estava muito, não é muito caro, né, mãe? Lá no Carrefour não é bom pra comprar essas coisas, entendeu? Por isso que a minha mãe não comprou. Mas quando a gente for na feira, a gente traz pra ele. Aí é isso, tá bom? Vou mostrar pra ele aqui, mas eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz com... E muito emocionado. Porque esse ano, no caso, ele vai ficar emocionado. Ele também tá guardando as coisas ali, né, mãe? Graças a Deus aí. E é isso, gente. Pera aí, deixa... Que houve? Tornou? Eita, lasqueira. O que, mãe? Tira, né? Que a gente gosta de removedor. É, parece a Jax, né? É, não sei se vai estar dizendo removedor, poderoso. Deixa eu ver. Mentiroso. Parece muito a Jax, né? Mas depois você dá um pulinho aqui. Chamei ele, gente. Daqui a pouco ele vem. Quem quer dar uma palavrinha a você? Não gosto de palavrinha, não. O que deu, Antônio? Conseguiu? Conseguindo lá. Tá conseguindo? Tá, ele tá na hora. Fui no mercado, comprei coisa pra mim, comprei uns coisinha pra você. Oh, meu Deus. É. Ó, apesar de você ter aborrecido ela, fala pra ele, mãe. Eu tenho café, eu falei, mãe. Ele foi lá pra mim. Ele veio aqui, tomou café, fez pão bobo pra ele. Ele foi trabalhar em outro lugar, gente. Ah, foi pra igreja, trabalhar na igreja. Foi o pastor William que me pegou de... Mostra ele, Carol. Ai, que gás, umas coisinhas, tá? Já mostrei aqui, ó. Você falou o que pra mim de manhã? Que não tinha... É. Tem que comprar material pra ele. Isso aí. Então aqui dá pra começar, aí, ó. É isso aí, ó. O Antônio foi lá, pegou o ar e pra fazer... A minha mãe quer falar, fala, mãe. Tô falando com ele que essas coisas aí não tem nada a ver com o trabalho dele. Eu tô dando isso aí. A gente teve vontade de dar isso. O trabalho dele, o dinheiro dele. Ele sabe. Falei aqui, né, Gás? Quando você veio morar aqui, a gente não fez estar de casa nova? Fez, já de casa nova e de Belagimba. E tá lá, gratidão ainda. Até hoje a foto lá no quadrinho lá. Ah, é. Minha mãe revelou a foto que a gente tirou do painel de festa, né? Escrito gratidão. E a gente deu. Gás, gente, Gás tá muito feliz aí. Muito, muito. Gente, porque não é pelas coisas, assim, em si. É pela vontade que a pessoa teve de comprar. O carinho que a gente tem, né? Nossa, muito. Hoje em dia a gente sabe por aí, gente, que família, sobre laço sanguíneo, não tem nada a ver. Família, quem te quer bem, quem te deseja bem, quem te ajuda. E tá no nosso dia a dia, né? Vivendo e aprendendo. Vocês sabem que eu sempre mostro pra vocês aí, falo que minha família é aqui, isso aqui. Entendeu, gente? Né? Sem palavra. É isso aí. Bota aí, Gás. Bota o suco, bota o biscoito. Vocês são demais, nossa. É, pra ir não ficar lá. É. Bom dia, gente. Bom dia. Já estou no outro dia. Já estou em outro mercado. Mercado não, né? Tô no Ceasa. E eu vou mostrar pra vocês, já vou fazer pra vocês um tourzinho do meu tanquinho novo. Vou compartilhar com vocês, mas eu tive que sair, sair de casa cedo. Tô no Ceasa com a Jéssica. Ela foi ali rapidinho, tá voltando. Aí eu tô aqui pegando as coisas e aguardando ela pra gente resolver qual que vai levar, né? A gente tá fazendo as nossas compras para o Dia das Crianças aqui no Ceasa. Ela tá chegando aqui. Assim que ela chegar, eu mostro pra vocês. Aí a gente tá pegando aqui, ó, saquinho. Jéssica chegou por aqui, ó. Né, Jéssica? Olá, bonitinho. Ah, estamos aqui, como eu falei pra vocês, resolvendo as coisas das festas para a estação, né? Do Dia das Crianças. Acho que vamos levar 500 saquinhas de pipoca, né? Aí pegamos aqui calda, que a gente bota na pipoca também calda. E pegamos copinhos para o açaí. Aí foi... Gente, aqui é o lugar mais barato. Pra comprar, montar 4,15, eu acho. 4,15. Aí pegamos 3 pro açaí. São 10 litros de açaí que vai ter. Pegamos esse saquinho aqui que a gente vai ver o valor, mas acho que a gente não vai levar, não. Pegamos a calda, também o lugar mais em conta, 13,50 e 12,90. Porque a calda que sai mais, a gente tá comprando grande, assim. Tem festas que a gente vai comprar até pequenas, mas como o chocolate morango sai muito, que a gente usa tanto do açaí e sorvete quanto do doce pipoca. Então, chocolate morango, leite condensado, a gente tem comprado grande. E esses outros sabores diferentes, pequenos, porque senão a gente acaba perdendo. Porque a gente tá lá muito tempo e tem o tempo de validade, a gente acaba precisando jogar fora. Aí a gente comprou... Hoje não tem kit frutti, com aquela rosinha. A gente comprou caramelo e essa aqui, que é blue ice. É, gente, que acha... É, porque aqui, ó, pode ver que não tem, tá vendo? Só tem algumas que não tem blue, aquela rosinha. A gente, quando saía muito, a gente comprava, tipo, menta, vários sabores, assim. Esse daqui, ó. É, mas agora, tipo, esses sabores duram muito tempo. É, a gente nem tá lá, né, fazendo toda festa assim. Dá mais quando a estação, quando é calda, que acontece, se não tiver cuidado, entra formiga, né, Jéssica? Eu, mesmo fechada. Botando na geladeira, a gente bota na geladeira, quando chega e mesmo assim. Não sei como elas conseguem entrar. Então, a gente prefere comprar pequenas, assim, como já só foram, que as quase que não saem. Aí a gente, as grandes, a gente bota, que a gente bota na pipoca também, né, Jéssica? E é isso aí, tá, gente? Mostrando mais algumas coisas aqui, a gente vai compartilhando com vocês aí, tá? E se vocês estiverem por ainda, dê o like de vocês aí e se inscreve no canal também. Gente, fui na rua hoje novamente. Agora, acabei de chegar, né, do Seasa. Aí fiz outras comprinhas aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Com pão, comprei pão bisnaguinha, biscoito desses dois torcidas aqui, de cebola de bacon. Comprei esses daqui de ovo maltado, é muito gostoso, eu gosto bastante. Aí comprei várias traquinas, ó. Tem até esse aqui de babalu, vou experimentar ver se é bom, né, tem de limão, meia-meio. Meia-meio com morango e chocolate, esse aqui é de aquele de creme, né, não sei. Aí comprei esses biscoitos doritos, dois doritos, né. Comprei dois títulos pequenininhos aqui pra merenda. Massa de pastel, comprei happy day, gente. Chocolate e esse original. E comprei seis garrafinhas de Guaranazinho Antártica. Ah, tá. E pão, é... Pão de queijo, massa de pastel que falei, né? E queijo Minas, tá? Hoje as comprinhas, né, foi essa aqui, ó. Lá na Real Madrid, porque é no Ciaze, tá, gente? Ah, eu acho bem conto. Bem conto assim, né? Tudo gasta, mas... É sempre bom ter os lanchinhos em casa assim, né? Pra quando a gente tiver aquela vontade de comer, lanchar, ao invés de pedir lanche, a gente faz em casa, tá bom, gente? Então tá mais uma comprinha aí concluída com muito sucesso. Obrigado, papai do céu, né? Por me dar condições de estar comprando as coisinhas aqui pra dentro da minha casa. Mostrei pra vocês esses dias recentemente, né? É... Vindo entregar a decoração aqui na igreja. E hoje é o dia da retirada da festa aqui, né? Da... Que preparamos aqui a decoração. Já separei aqui algumas flores, né? Que estavam aqui. Aí tô tentando separar por ordem. Aqui tá as almofadas, tapete. A bolsa eu botei bem arrumadinha as coisas. Como eu falei pra vocês, o Antônio tá aqui, gente? Dá oi aí, Antônio. Olá, gente. Aí a gente... A gente tá aqui. O Antônio agora tá começando, né? Tudo com calma, que eu falei pra vocês. Paciência, calma. Não adianta fazer com pressa. Porque precisa de todo o cuidado do mundo pra tá desemendando, né? E amarrando tudinho, um por um. Aqui essas... É, porque senão vai ser descartável, entendeu? Então, assim, não é o que queremos, né? Então, temos que fazer tudo devagarinho. É, bagaço não, bagaço. É, aquele negócio de LED. Tipo assim, como você vai botar na varanda de uma casa. Aquela chuva de LED, então. Aí, acho que a menina trouxe a extensão. Essa extensão não é nossa, era dela aqui. E o Miguel está aqui, novamente, uniformizado. Né, Miguel? Novamente. Acabou de chegar da escola e já viemos aqui pra retirar a decoração, tá, gente? Vou tentar mojar pra vocês um pouquinho aí. De um vlogzinho aí, tá? Misturado, como vocês gostam. E vamos almoçar lá na minha mãe hoje, né? Miguel, não. Miguel vai almoçar em casa, que eu tinha deixado o almoço pronto. Porque o Miguel não gosta do almoço que vai fazer na minha mãe. Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Sei que vocês devem gostar também, porque eu amo. Estou com água na boca. E vou finalizar aqui a decoração com o Antônio pra gente estar indo pra casa. Assim que a gente chegar no carro, eu falo mais que eu resolvo. Ai, gente, como é que ficou? Enrolado que eu falo pra vocês. Ah, Carol, mas tá um ninho... Gente, quando soltar... Solta a primeira pontinha só aí, Antônio. Vê onde está a primeira pontinha. Como é que tá tudo soltinho, gente. Tá vendo? Não fica enrolado, ó. Que aí vai saindo normalmente, tá? Mas aí fazendo desse jeito, botando na garrafa, dá super certo. Tá? Não, não tem nenhum sobrando. Bota, peraí. Gente, sei que vocês ficaram curiosos pra saber o que aconteceu, né? Com o rapaz da televisão que eu havia falado pra vocês. Então, deixa eu botar aqui o celular. Então, o que que aconteceu? Ele, na segunda-feira, foi o combinado dele me dar mais um valor, né? Aí foi no valor de 200 reais. Só que quando chegou na segunda-feira, ele não me respondeu mais. Ele não me atendeu mais, tá? Só pra concluir. E aí, quando eu encontrei com o Antônio no médico, a gente foi no médico, né? Colocou... Ai, meu... Não, não. Não, não. Assusta. Mas quando eu fui no médico colocar isso aqui, o Antônio também colocou. O que que aconteceu? Ele, o Antônio falou comigo que ele tinha falado com o Antônio à tarde. Né? Ele falou com o Antônio de tarde. Ele não me respondeu. Porém, ele mandou mensagem pro Antônio, dizendo que... E fez o pix pra minha mãe. Só que minha mãe não deu o número do pix dela não, tá, gente? Ele já tinha o número do pix da minha mãe. Pra vocês terem noção como é que ele é, que ele agiu. Ele já tinha o contato do Antônio. Tanto que ele nem... Peraí, só um minutinho, gente. Peraí. E, gente, tanto que ele pegou, não entrou em contato comigo. E nunca tinha entrado em contato com a minha mãe e nem ter respondido o Antônio. Aí, ontem, pra não falar comigo, o que ele fez? Preferiu falar com o Antônio e me tirar de jogada, porque era isso que ele queria. Porque, na cabeça dele, minha mãe e o Antônio eram mais tranquilos de deixar levar, né, Antônio? Só que ele se... Não foi tão assim. Por quê? Antônio, gente, ele é muito calmo. Quem olha assim pelo vídeo, vocês sabem que o Antônio é calmo. Só que... Antônio, uma palavra sua, né, Antônio? Eu sempre consigo... As palavras minhas, você fica sem saída, sem resposta. Quando eu falo... Porque eu analiso a palavra e a palavra. Quando eu falo, a palavra... A pessoa não tem resposta. Eu pedir desculpa de alguma maneira, vou ficar calado. Entendeu? Então... Só que deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Minha mãe... Eu não sou muito de usar palavrão. Não sou, né? Só que com ele, eu não usei nenhuma palavra ofensiva dessa forma. Não usei. Mesmo ele merecendo escutar algumas verdades. Mas eu não falei nada. Tanto que o Antônio estava comigo. O Antônio sabe que eu falei e não falei nada pra ofender ele, né? Claro que não. Nem expôs ele aqui, não, também não. Entendeu? Só... O que que acontece? As pessoas... Aí eles querem me tirar de jogada. E no dia que eu estava com ele lá no carro com o Antônio, eu falei... Antônio, você quer assumir a partir de agora? O Antônio falou... Não. Pode resolver com ele. Só que aí mesmo assim, ele me tirou de jogada. Pensou que me tirou de jogada, gente. Só que eu estou aqui ciente de tudo, tá? Sobre o valor que ele fez. Vou ficar ciente, sim, sobre as próximas parcelas que ele vai dar. Porque ele não quer falar comigo? Tranquilo. Ele quer falar com o Antônio ou com a minha mãe? Beleza. Mas deixar de pagar, ele não vai deixar de pagar. Entendeu? Então, ou seja, pra mim, fixe. Tá pra minha mãe, tá beleza. Ele fazendo tranquilo. Entendeu, gente? O importante é ele pagar e ficar tudo bem. E que essa questão se resolva. E que vocês estejam com esses problemas assim também. Não deixem passar, gente. Não deixem passar muito tempo. Porque se a gente age correto com as nossas coisas, as pessoas também devem agir corretamente com as coisas delas. Entendeu? Então, ser alisada, eu não vou. Principalmente minha mãe e Antônio. Porque são duas pessoas, pra mim, que eu já considero de idade. Entendeu? Então, eu não vou deixar eu como filha, né? Tando ciente da situação. Como já teve outras situações também. Que eu tomei a frente pra resolver. Entendeu? E é isso. Questão quase sendo resolvida. Chegando aqui na casa da minha mãe, gente. Vamos ver se é uma... Fui! Quase que me queimei. Gente, quase que me queimei. Mas olha que delícia, gente. Olha isso. Olha. Olha. Hum, que delícia. Olha isso, gente. Delícia. Ó, gente. Antônio já trocou de roupa. Gás tá aí, gente. Trabalhando. Olha aí. Olha isso aí. Como tá levantando. Gás tá levantando tijolo, gente. De bloco, ó. Só. O que que aconteceu? O tijolo de bloco acabou. Mas, ó. Minha mãe tá por aqui, gente. Oi, gente. Boa tarde. Ela tá aqui organizando, envolvendo. Por quê? Amanhã? Gente, a gente chegou numa fase, né, mãe? Quando a gente vai receber alguém, né? Ela vai receber uma pessoa pra poder estar ajudando ela a limpar aqui, né, mãe? Porque algumas coisas ela tem dificuldade. Ela sabe que eu tenho as minhas coisas pra fazer. O que eu posso ajudar, eu já ajudo. Com duas crianças, tem Carol que grava vídeo, ela tem que arrumar a casa, ela tem que tomar conta de criança. Ela não só tem que gravar pra vocês, ela tem que cuidar da casa, tem almoço, tem criança de escola, tem prova. É, tem estação, que a semana é dia das crianças. Tem estação do trabalho dela, que são dois, né, no caso, pra filmar e depois... Agora eu voltei pra poder buscar a decoração. Tem estação pra ajudar a Jéssica a arrumar, que elas duas se juntam, as duas arrumam junto. Vai comprar material. É material, tem que saber o que que vai gravar, tem que comprar o que vai gravar, tem que depender do Antônio pra ajudar ela a gravar quando é obra. Entendeu? É muita coisa. Aí minha mãe conseguiu uma moça. Tem que me ajudar, porque a moça até vai me ajudar na casa, mas médico, inclusive a gente tem médico, né, Carol? Já, que dia que é? Tem que ter mesmo. Dia 21, e você passar e a gente ir fazer esses exames que a gente conseguiu ontem pra poder, né? Isso. Muita coisa pra fazer, então, e eu também não só tenho casa pra arrumar, tenho festa pra arrumar, tenho... quando chega da rua pra arrumar, inclusive ali tem uma pra arrumar. Até trouxe, ó, tá até aqui a bolsa aqui, gente, ó. Eu até subi com a bolsa, tá vendo? A da igreja, hoje que a gente conseguiu desmontar, aí eu já arrumei as outras, aí vou arrumar essa, porque pra limpar, você tem uma mania. Tem que ficar limpo o quintal, tem que ficar limpo a arrumar mesmo, tem que ficar tudo limpo, então eu vou limpar aqui. Mas a moça nem vem limpar aqui não, na área gourmet não, né, mãe? Eu vou limpar aqui com a moça, que eu reconheço que realmente não tem nada a ver, né? Só é a casa e até um banheiro da minha mãe, minha mãe mesmo vai limpar, porque... De repente ela só vai ter um valor, só um, entendeu? Aí eu vou falar pra ela, então eu limpo a um, que eu limpo a outro. Tá todos os dois limpos, né? Porque a casa da minha mãe sempre fica limpa, né? Se a Carol for lá pra ver o que que tá limpo, tá tudo no lugar, mãe. E a mãe quer que mais limpa o PVC, né, mãe? É, o PVC, o ventilador, o quarto que dá pra limpar a sala também, mas... Minha mãe lavou a roupa, a minha mãe já guardou a roupa. Se eu não lavei a roupa já, eu já tô ali secando pra guardar, pra deixar tudo no lugar. Entendeu, gente? É isso. Aí meu almocinho tá aqui, ó. Gente, separei meu almoço aqui pra levar pra casa, eu vou almoçar em casa, tá? Miguel já foi pra casa agora, eu já tô indo pra casa pra dar almoço a ele. E por aqui, Gazo, já vai também parar pra almoçar. Né, Gazo? Alô! A piscina tá saindo. É isso aí, ó, tá? Aí tá subindo, só que acaba o de outro bloco, vai ter que fazer mais. E é isso. Gente, tava falando com o Antônio, com a minha mãe agora. Eu vou, essa semana, esses dias, começar a pesquisar valores de tijolo normal. Por quê? Eu quero começar a fazer o quarto. Preciso. Pra organizar aquela minha varanda. É, por causa da varanda, fica muita bagunça, gente. Aí tá... Falei, não. Essas semanas eu vou começar a resolver os tijolos aí pra chegar, né? Que vai ser aquele normal. E botar uma janela bem grandona lá, com uma grade, naquele quarto novo. Gente, vou chegando em mais um final de vídeo aí, tá? Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, esse vlogão aí, bem misturado, do jeito que vocês gostam, então me pedindo, hein? Então eu tô trazendo assim pra vocês nesse modelo aí. Eu tenho certeza que vocês estão gostando bastante aí. E eu fiquei muito feliz com essa minha conquista, né? Se vocês ficaram com alguma dúvida referente a alguma parte aí do vídeo, deixem nos comentários. Eu posso estar respondendo vocês no próximo vídeo. E é isso, tá bom? Não sai do vídeo sem dar um like. Se inscreve, ativa o sininho das notificações. E é isso aqui do lado aqui com o rei, com o guel, ó. Guel, tá aqui. Comer o quê? A boca dele não tá entregando ele, brigadeiro. Mas é isso, gente. Beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!